Neymar leva nova filha para conhecer irmãos. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Neymar cada vez mais aumenta a sua prole. Tem um filho, 12 anos, tem Mavi, Helena, Mavi menos de um ano, Helena com dois meses, e agora apareceu uma filha de uma húngara de 10 anos de idade. Olha, eu vou falar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Ele se dá muito bem com todo mundo, não faz, não cria polêmica com nada, tem um bom relacionamento com todas elas e dá um grande apoio a seus filhos. Apesar de acharem que quem ele tem uma maior... Amores dele agora é Mavi, que é a filha de Bruna Biancardi, mas o menino que já está um rapazinho de 12 anos, inclusive está com ele lá em Riad, na Arábia, junto com Bruna, ele está numa doa. Ele vai fazer... Parece até que já fez o DNA, porque a mãe reivindica que quando ele esteve em Santa Cruz de la Sierra, no Amistoso do Brasil, há 11 anos atrás, ela teve um caso com Neymar e engravidou, e agora está pedindo o reconhecimento da paternidade. E ele vai fazer numa doa e diz até que a menina já está aprendendo português, mandou mensagem para ele no Dia dos Pais e diz até que ele já marcou o encontro, já se encontrou com todos os filhos dele. Inclusive, essa menina que é a Yasmin, a mãe é a Gabrieli. E aí, o que é que você acha? Deixa aí o seu comentário.